O que é o Among Us? Oxe, jogar Among Us dentro do Roblox, não, dentro do TCRP, é, mano, dentro do TCRP, e é o mapa da escola, oxe, tem mapa da escola, eu nem sabia disso, é, e tem 12 pessoas, e 2 pessoas vão ser impostor, e 10 vão ser inocente, Ah, ok, bora, a gente tá dentro da escola, é, é, é o novo mapa, não, não tá no Among Us, mas é o novo mapa do TCRP do Among Us, beleza, oxe, o Max deu logo um pulo, abre essa bagaça aí, calma aí, vamos um pouquinho pra onde, pra abrir essa bagaça, beleza, bora, calma que me, ah, não, eu achei que tinha machucado alguém, Aí, também tem um Dorito, que nunca apareceu em nenhum lugar, mas agora ele apareceu, ah, mano, beleza, e aí, Dorito, e aí, mano, tá, bora, abre essa, meu Deus, abre essa porta, mano, beleza, e essa vai sair vindo de onde? Do, 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 lá da Bahia, oxe, as ideias do cara, bora, vocês vão ver quem é impostor, se vocês é impostor inocente lá no meio, lá da sala, beleza, aí, vem logo, vem logo, vai lá, Dorito, mano, eu leio Dorito, literalmente, Só que era um Dorito, cabelo de Dorito, um corpo de, um corpo de, um corpo de, um corpo de, de humano, verdade, mano, eu leio esse corpo de humano, nem só Dorito eu sou, mano, oxe, selva, então, nada que te interesse, oxe, nossa, que é isso, ele acabou de tirar e já tá falando assim, é, oxe, quer ir na porrada junto comigo, é, não tem mais de tu não, Dorito, seu safado, Se eu for impostor, eu vou logo te matar, né, calma, tum, tapa na tua cara, oxe, pode brigar, pode brigar, tu vai ver se eu for impostor, aí tu vai vir, seu moleque, oxe, eu já tô tendo briga, mano, meu Deus, eu tô mais pra ser impostor, vai logo, Zoro, pelo amor de Deus, Zoro, ai, ai, pronto, cheguei, 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 Agora, vamos ver quem é impostor, ok, vai ver quem é impostor, beleza, beleza, cada um vai ver, ó, sou inocente, eu também sou inocente, que droga, ó, sou inocente, inocente também, droga, inocente, Inocente, ex-drama, que eu já matou todo mundo desse lugar chato aqui, pelo amor dessa escola de bosta, Hum, impostor, oxe, é o que tu disse aí, Marx? Disse nada não, disse inocente, inocente também, inocente, 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 vai lá, vai lá, inocente, 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 inocente e impostor, é o que? Nada não, nada não, nada não, nada não, nada não, oxe, tá bom, agora vamos fazer as testes aqui, né, vamos fazer as testes agora que a primeira testa é fazer a lição, beleza, vou fazer a primeira testa, ai, sai de cima de mim, Meu Deus, meu Deus, bora, meu Deus, vai logo o mundo, Marx, deixa ficar aí na frente, aí, bora, 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 amo de Deus, vai, mano, oxe, tá esperando o que esse, a estudar, vai, amo de Deus, oxe, todo mundo tem a testa no mesmo lugar que a fazer as lições, é, eu vou ficar em cima da mesa, não tô nem aí, oxe, eu vou ficar em cima da mesa, hein, E aí, e aí, e aí, e aí, mano, nós dois é impostor, bora pegar nossas facas, ai, meu Deus, me deu uma voadora, mas tá bom, bora pegar nossas facas, não, a gente tem que pegar as facas depois, que eles vão ver, beleza, vamos lá, porque assim eles vão ser super técnico e impostor, beleza, bora, 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 é, e aí, mano, e aí, e aí, Max Revert, e aí, mano, Sai daqui, ô drama, não gosto de tu, não, vai, vai-te embora, vai, oxe, mano, oxe, oxe, eu vou lá na frente, falou, quero cair, não, aí tá, se depronto, é o impostor aí, oxe, cala a boca, seu bocão, cala a boca, não pode agredir, você é o impostor, não pode agredir, cala a boca, você quer apanhar também? Não, não pode agredir, não, mano, para, então, cala a boca, oxe, mano, se eu tô brigando, ô, Zoro, faz alguma coisa, seu burro, meu Deus, deixa eu segurar o Max, deixa eu puxar o Max, aí eu puxei o Max, não deixa eu ficar maluco, mano, cala a boca, meu Deus, mano, o Max Revert tá com medo do Max, tá louco? Ó, vamos lá em cima, eu vou fazer a tese aqui de lá de cozinhar, é, bora, alguém vai lá, todo mundo lá em cima, não, quase todo mundo, né, vamos ficar aqui, vamos fazer grupo, é, eu não vou subir, não, porque não vai subir, é a gente aqui, nós quatro, nós cinco, não, eu vou ficar lá sozinho, falando, eu não quero ficar junto com vocês, não, falou, Vocês acham que eu quero ficar junto com vocês, eu não quero mulher não, não quero ir de ex, não quero ir de comes e bebes, nossa, mano, bora, então, quem vai cozinhar, quem vai cozinhar, sei lá, bora, calma aí, quem vai, os, 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 vocês vão subir? Eu vou ficar aqui também, eu vou ficar, os dois vão subir, os ouro, o Max, bora, 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 aí, meu Deus, sobe logo, pronto, tá, nós todos subimos, vai lá cozinhar lá, Murilo, vai, meu Deus, porque eu, cê tá aí na frente, tá, o mais perto, bora, Ah, agora, eu vou fazer uma vitamina, oxe, eu vou fazer uma vitamina, é, vitamina de banana, oxe, eu nem gosto de vitamina de banana, seu burro, nem gosto de banana, eu gosto, calma a boca, nunca falo, nem fale com você, eu falei, Hum, mano, meu Deus, vai deixar, Dudu, ah, meu filho, tu vai ver na próxima, tu vai ver, oxe, os caras vão sair na porrada também, meu Deus, mano, olha, a cadeira voou, menor, meu Deus, olha, bora fazer um grupo, mano, nenhum de nós é impostor, né, é, nenhum de nós é impostor, o que vocês acham que é? Eu acho que é o Max, hein, porque o Max me bateu aqui, bostinha, acho que tá suspeitando o Max só porque ele te bateu, né, é, mas ele tava muito perto do Zoro, eu acho que tá o Zoro e o Max, ah, não, não deve ser ele não, né, deve ser o Murilo e o Dudu, é, deve ser, aqueles, 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 aqueles que vão matar o Max, se o Max, e se o Max e o Zoro morrer, esse já sabe que é o Murilo e o, e o, beleza, o, e o Dudu, beleza, mano, Ai, ai, vai ter a vitamina, ai, meu Deus, ai, ai, eu já volto, galera, vou no banheiro, falou, falou, nem tem banheiro aqui nessa escola velha, é, mas tô não aí, eu vou mijar lá nas plantas, lá, oxe, vai mijar nas plantas, é, vou mijar nas plantas, ai, e aí, Max, tá fazendo aqui, ó, eu falei aqui, não queria que ninguém passe perto de mim, se não escutou, não, seu surdo, Não, eu queria te mostrar uma outra coisa, oxe, o que, meu filho, olha isso, mano, seu assassino, eu vou berrar, berre pra você ver, berra, berra, berra então, berra, quer morrer tu berra, não, 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 cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, Morra, manuel, toma, ai, larga a faca, ai, ai, meu Deus, agora eu vou deixar o corpo, eu vou voltar lá, eu vou me limpar, né, mano, tô sangrando, deixa eu me limpar, deixa eu me limpar, ai, agora eu vou soltar a faca aqui, eu tenho mais facas, beleza, eu vou deixar ali, Deixa eu ficar bem na cabeça do manuel pra ele aprender a não brincar mais comigo, esse bostinho, ai, toma, ai, não consigo deixar aqui não, vou deixar bem no corpo do manuel, ai, toma, bem na bunda do manuel, eu vou deixar a faca, agora que eu me limpei, eu vou sair daqui antes que eu me vejo, Vou descer lá, vou ficar aqui no grupinho, ai, 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 eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ver, eu vou ver o sol, beleza, beleza, falou, vai ver o sol, é, eu vou ver o sol, hum, vai ver aqui o sol, oxe, tá noite, tá noite não, tá de dia, oxe, tá, tá, verdade, hum, tudo que vai derrubar a vitamina, velho, é, mano, Pelo amor de Deus, mano, tá louco, ah, vou, eu vou ir junto com o Murilo, porque eu sou amigo dele, falou, falou, meu Deus, só tem nós dois, eu e o Zoro, é, nós só tem nós dois, mano, deixa eu ajudar a se fazer a vitamina, oxe, tá bom, né, tá bom, você vai evitar a vitamina sozinho, assim, vai para a comida, o Murilo já tem uma comida, tem que ajudar você, Ah, tá, verdade, ele já terminou, é, ele terminou, deixa eu pegar aqui minha, minha coisa aqui, ó, um negócio aqui para consertar, porque quebrou que você derrubou, né, é, derrubei, mano, tome, tome, ai, que isso? Morra, 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 morra aí, eu gostinho, deixa eu largar a faca, temos mais faca também, sai mesmo, sai mesmo, sai mesmo, e vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou, vou chamar o Márcio para a gente matar os dois lá, Ô, Márcio, vem aqui, oxe, ele tá me chamando, deixa eu subir aqui, o que tu quer? Matei o Lourenço, vamos matar os dois, bora, beleza, bora, então, bora matar os dois lá em cima, beleza, bora, nome de Deus, ah, Deus me deu uma foca, beleza, peguei aqui, bora subir, bora subir, bora subir para a gente matar os dois, porque nós só pode matar uma vez, só pode matar os dois de uma vez não, é verdade, vamos lá, vamos lá, meu nome de Deus, vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, vamos ver o que estão falando, oi, 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 como você me viu aqui, eh, eu ouvi você falando, ah, tá, ah, tá, mano, e aí, mano, tá bem? Tô bem, mano, tô vendo o sol, olha meu Deus, legal, mano, legal, Ó, que barulho foi esse? Eu vi um barulho de faca, ô, Max, o que tu fez, Max? O que você fez? Valando, Zoro, por favor, eu vou matar, ele vai reportar o corpo, não, não, não vai me matar, né, Zoro? Que amigo Que amigo Ah, não Mano, eu vou te matar Eu vou te matar Não, você não vai me matar Um jogado aqui de cima Olha Ele se jogou, ele se jogou O que faz? Eu acho que ele morreu Verdade, morreu de altura Aham, morreu Olha, olha Já achou que eu morri Olha, eu quebrei Meu pescoço, droga, droga Ai, meu Deus Não vai não Ai, que droga Não, mano, me quebrei todinho Não, mano, que azar que eu tenho Ai, mano, mas eu já sei quem é Eu vou reportar o corpo quando sai Eu acho que eles acham que eu morri Eu vou descer Eu vou ficar o máximo longe Deles Ai, meu Deus Ai, eu perdi minha perna Eu perdi minha perna Eu perdi ela Meu Deus, aí não, né, mano Ai, perdi minha perna, mano Droga, droga, droga Ai, até o lugar da eletricidade Oxi O Manuel eu vou reportar Oxi Bora lá Fui lá Aqui quem que vai fazer essa reunião Oxi, eles reportaram o corpo do Manuel, mano Bora lá embaixo pra gente ver Droga as facas, né, mano A gente ia com as facas Você é burra, hein Ah, tá, é verdade É verdade Nossa, calma Droga a faca Eita Vamos guardar nossas facas Verdade Bora guardar aqui Deixa aí que eles... Ninguém vai, não Eu acho É, bora, bora Vem descer porque eles estão esperando a gente Ai, ai Vem logo, Zorro Pelo amor de Deus É, o capta é seu Hum Eu, eu, mano Eu sei quem é Eles cortaram minha perna O que? Mentira A gente nem cortou sua perna É o Zorro e o Max Não é a gente não Sua mula Né, nós não É sim Eu vi Eu vi a minha perna Você, cara Você quem se jogou E agora tá falando pra gente Se jogou Que quebrou a perna Perdeu a perna Amputou a perna Cala sua boca, Max Oxe Suspeito Agora, eu acho que vai voltar Não, não vai voltar não Eu tenho provas Eu tenho provas Eles estão sangrando Estamos sangrando não Nosso corpo nem tá sujo, tá? É, ó A gente nem tá sujo De sangue Ô, que que é maluca É, Murilo Por favor, acredite em mim Ai, meu Deus Primeira vez que eu vou ter que acreditar no Max Você nem tem provas, Murilo Você pode ter sido provas Se jogado É, mano É, dois contra um Isso é verdade É, mas a gente tava suspeitando do Max, né? Você não tava suspeitando do Max no jogo? Ah, é verdade Ah, é verdade É que jogar o Max É, jogar o Max Não, não Meu irmão não, né? Eu não vou querer que o meu irmão Seja jogado aqui Vai embora É Vamos jogar o Murilo, então, né? O Murilo É um homem suspeito Não acredita em mim, mano Eles mataram o Dudu Assim, o Dudu já ia vir aqui Eu sou o melhor amigo do Dudu Cala a boca Toma Vamos matar ele Vamos matar ele Pra ele calar a boca Que nem vai jogar Que nem vai soltar ele Ele mesmo vai morrer Não, não faça isso Só que ele disse pra mim Cale sua boca Você não escutou? Não, sua mula Ai Meu Deus Esse cara não cala a boca Meu Deus A cabeça dele veio aqui Joga a cabeça dele É verdade Pode jogar a cabeça dele Ainda até me quero É uma mula mesmo Ele não vai ao impostor Meu filho, não vai ao impostor Então, o Max O quê? Por que eu, mano? É, meu irmão não é não, meu filho O irmão do Max tá sangrando A cabeça dele tá sangrando Por quê? Se ele nem se machucou Meu Deus, mano Eu tô te defendendo, sua mula Por que você tá fazendo isso comigo? Cala a boca, é ele Vamos jogar ele também É, eu também acho, hein? Eu também acordo com o Max Meu Deus Será que é ele? Deixa eu, mas ele nem serve daqui Como ele vai matar alguém Ninguém morreu Mas eu vou dar ali uma na cabeça dele Pra ele aprender, só E Tome, moleque Tome Na cabeça pra aprender Na próxima não Não fique sangrando, sua mula Beleza Não vou mais sangrar, não Sangrar é coisa do diabo Oxi Tudo é coisa do diabo É, Max É, é coisa do diabo Sangrar Oxi As ideias do Max, mano O Max é maluco Verdade, não Isso aí nem faz sentido Não faz sentido Primeira vez que eu vou ter que Desconcordar com o Max Acabou, caso Verdade, sangrar é coisa do diabo, hein? Oxi, ele também tá sangrando, sua mula Oxi É verdade Tô sangrando minhas pernas Porque eu bati no No irmão do Max Vamos fazer nossas testes Que vai Vamos fazer nossas testes Já teve minha testes Faz tempo até Beleza Eu ia fazer sua testes Ai, ai Tem os corpos dos caras Que morreu Oxi Duas facas Eu não posso nem Posso pegar Não posso nem pegar Meu Deus Mano Agora eu vou fazer Essa festa aqui Tem que ficar esperando Mas tem duas facas O poster deixou as facas aqui Oxi Eu vou ir Vindo com as afro Eu quero ver Eu achei ele não é impostor não Porque tem o scanner Aquele lugar é o scanner Oxi É mesmo Bora ver se ele é impostor Não Só eu vou ver Ele não é impostor não Ele tá falando a testes Do scanner Ah não Oxi Duas facas Não fui eu que deixei não Não fui eu que deixei não Foi o impostor Que deixou as duas facas Eu não ia ser tão burro Deixar as facas aí É verdade Meu Deus Sai de cima de mim Sai de cima de mim Desgrama Meu Deus O que você tá fazendo O Max Reverso Tá fazendo em cima De mão do Max Do Max Eu vou ficar aqui Vou ficar aqui brincando Oxi Mano Os caras é malucos Bora andar juntos Beleza Bora Bora Meu Deus Os caras é muito malucos Vamos pra fora Vamos jogar um futebol Vamos jogar um futebol Então Meu Deus Os caras é muito malucos Aqui o corpo do Manuel É o corpo do Manuel É o corpo do Manuel É o futebol Que o emprego é meu de Deus Mano Os caras tá lá em cima Os caras Mano Você não vai sair Da nossa cabeça não Meu Deus Meu Deus Sai Sai de cima de mim Não Vou ficar aqui pra sempre Que jogar um futebol Meu Deus Esse cara é maluco Bora jogar um futebol Aqui Que é A tesca é jogar futebol Bora E tome Toma É gol Vai ser gol Quem marcar o gol primeiro Vai ser o ponto O máximo É um ponto Se marcar um gol Já ganhou a tesca Beleza Beleza Toma Eita poxa Meu Deus Não Meu Deus Calma Meu Deus Deixa eu marcar meu gol Gol Do Isaac Boa Foi meu gol É isso É isso que é bom Oxe A luz já apagou Bora lá Porque a luz já apagou Bora Bora Você vai na frente? Eu vou na frente Tem que apertar o botão Oxe Mano Tem negócio de espeto Verdade Tem negócio de espeto Mano Nossa Mano Que estranho Toma Meu Deus Eu matei ele É isso Matei ele Eu empurrei ele Nos espetos Ainda bem que tem espeto Assim Porque tem mais tempo Olha Olha Vou ficar aqui brincando Meu Deus Sai de cima de mim Eu sou a mula Não Não vou sair aqui nunca Minha irmã de Deus Agora eu vou pegar a faca Agora eu vou pegar a minha faca Meu Deus Toma Toma É muito legal brincar Essa brincadeira Oxe Agora eu vou pegar a faca Vou pegar a faca E vou matar o Max Reverso Oxe Eles estão brincando Mano O plano que o Max O humano Max nem vai reparar nisso Mano Que eu matei Matar ele Tão divertido Que eles estão brincando Ele está tão divertido Que ele nem vai reparar Vou matar Olha É muito legal Ai Que isso Machucou Machucou Minha Cortou Oxe Morreu Oxe Mano Não mataram Não O que aconteceu Max Vem aqui Eu vou te salvar Mano Eu não vou deixar ele te matar Não É mano Não vou deixar ele me matar Não Seu bostinha Você não vai matar Meu irmão Não Cala sua boca O Max Também é impostor Não O Max Não é impostor Você está mentindo É É irmão Ele está mentindo Ele está mentindo Ele é muito mentiroso Reporta o corpo Do 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 Max Reverso Irmão Reporta Beleza Eu vou reportar Essa bagaça aí Reportar Então reporta logo Matei ele Beleza Matei Nós temos dois É nós mano Ainda bem Foi bastante rápido aqui Bora Bora subir Faltar Ah são os dois É bora Bora é só Bora é só ir lá Matar Bora é só matar Oxi mano Abra a porta aí É o Zoro É o Zoro Oxi Mano Será que eu abro a porta? Não abre a porta não Eu ouvi um bairro falando que o Zoro vai matar Mano Vai ser batom o Max É mano Vamos deixar o Max entrar Mano Oxi Onde será que está o Max? Oxi Eles estão berrando Mano Eles estão aqui tudo rápido Eles nem estão ouvindo a gente Mas eles estão berrando Para a gente ouvir Ai ai Vai lá Vai lá disfarça o Max Depois você pega a faca e mata eles Beleza Eles nem tem que pegar o que nós está falando Baco Vai Abriu Ai valeu O Zoro tem que me matar Bora reportar um corpo Desgrama Bora reportar um corpo Bora Ah bora mano Ah mas será que Mas será que é ele mesmo? Será que eu não O Max disfarçado? Não é eu não Pô Não é eu não Oxi Então tá bom Então tá bom Vamos reportar um corpo lá embaixo Não lá em cima Deve ter um corpo Meu Deus Calma aí Me espera para reportar Deixa que eu reporte Contra uns bons argumentos Para acusar o Zoro Beleza mano A gente está esperando você aí Amor de Deus Minha perna Ok Agora vamos reportar Beleza Vamos reportar Reporta desgrama Eu não sei reportar É só fazer barulho Ai você já reportou Morreu Joga essa faca fora Joga essa faca lá fora Oxi Oxi vem Zoro Vem Ah não Ô Doritos Oxi O que foi Eu preciso reportar agora Ele está aqui Ele vai matar Eu vou matar o Max É Eu vou puxar o Max Puxei o Max Agora você não vai conseguir matar ele não É Você não vai conseguir matar Eu não Agora você falta matar ele Eu vou matar ele agora Eu me disfarcei Agora você vai matar Tome Doritos Sou bosta Toma 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 Grama Aê nós ganhamos mano Bate aí mano Bate aí Calma aí Agora soltando essas facas Aê mano Bora mano A gente ganhou um Among Us aqui Você é louco Sobrevivemos Sobrevivemos Bora Ai meu Deus Essa faca não sai do meu pé não Ai Calma aí Meu Deus Vamos para outro lugar Porque essa faca não fica perseguindo a gente Oxi Essa faca está perseguindo eu Por quê Aê mano Nós ganhou pelo menos Nós ganhou Agora a gente vai embora daqui né É Vamos embora daqui Porque a gente já matou todo mundo Nós ganhou Vamos voltar para casa Para a base da tropa do Max É Bora mano Bora Não mano Foi muito top mano Nós ganhou É Vamos lá